Na frente do paredão É uma coisa absurda Todo final de semana É um sobe, desce e bunda Na frente do paredão É uma coisa absurda Todo final de semana É um sobe, desce e bunda Sobe, bunda, desce e bunda Vai Raimunda, vai Raimunda Sobe, bunda, desce e bunda Vai Raimunda, vai Raimunda Sobe, bunda, desce e bunda Sobe, bunda, desce e bunda Sobe, bunda, desce e bunda Vai Raimunda, vai Raimunda Sobe, bunda, desce e bunda Vai Raimunda Vai Raimunda Sobe, bunda, desce e bunda Vai Raimunda Sobe, bunda, desce e bunda Vai Raimunda Sobe, bunda, desce e bunda Sobe, bunda, desce e bunda Sobe, bunda, desce e bunda Vai Raimunda Vai Raimunda Sobe, bunda, desce e bunda Sobe bunda, desce bunda Sobe bunda, desce bunda Vai raimunda, vai raimunda Sobe bunda, desce bunda Sobe bunda, desce bunda Vai raimunda, vai raimunda O que é isso? Olha o Marrinhos O que é isso?